Olá, que tal? Meu nome é Salahice, sou professora da Espanhola e esse é mais um SPS Resolve trazendo uma questão aqui do Enem 2017 pra vocês, tá? A questão diz assim A saudação utilizada na introdução da carta, além de estabelecer interação, aporta um caráter intimista ao texto ao vamos lá fazer a leitura, né? Ele tá falando sobre a introdução da carta Salta, 11 de enero de 1843 Senhor Tenente Manuel Isidoro Belso Gironde Pucacruz La Paz, Bolívia Manuel, mi querido Manuel e aqui está a introdução Meu querido Manuel Deixei que meu cavalo me guiara por senderos em espiral e aqui estou, só, em um vale escondido entre as sierras toda esverdeia, toda azuleia salpique o branco os aceres de os naranjos e te extraño muito, muito como nunca, Manuel Tu hay que hacer este viaje para darme cuenta Valía la pena entonces Aqui a gente vê, né? Que foi uma mulher que deixou alguém para trás seria o Manuel e ela fez uma viagem aí e na viagem ela percebeu que sentia muita falta dele, né? De te extraño, mucho, muchísimo ela sentiu muita falta dele Então, além de estabelecer a interação aporta um caráter intimista ao texto ao reforçar a estrutura formal nada de formal é meu querido Manuel Antecipar as características psicológicas do destinatário Não Expressar o carinho do emissor pelo destinatário e aqui sim a gente tem a nossa resposta, né? Meu querido ele é um querido para ela Evidenciar a importância da mensagem Não Enfatizar a solidão do emissor Também não, né? Ela até está solitária está sentindo muita falta dele mas quando ela fala aqui meu querido ela está falando do carinho que ela sente por ele Então, a alternativa é a letra C Esse foi mais um EXP Resolve Hasta luego